Se você está afim, se você quer aquilo, de um jeito ou do outro você vai conseguir. Você improvisa. Veja, todo professor de técnicas de estudo vai dizer a mesma coisa. Você tem que inventar suas próprias técnicas. Algumas podem ajudar, podem atrapalhar, mas você tem que achar sua fórmula pessoal. E essa fórmula pessoal, ela decorre naturalmente do interesse que você tem. Se você quer realmente saber alguma coisa, então não há dificuldade que resista. Depende, vamos dizer, do tempo, da concentração, do esforço que você faz. Se bem que a palavra esforço, ela é um pouco errada, porque o próprio Aristóteles dizia que a inteligência deve ser exercida com moderação. Então, a inteligência não pode forçá-la além de um certo limite. Eu acho que um dos grandes problemas de qualquer escola ela tem um programa pré-determinado que você vai ter que estudar. Nos Estados Unidos, existe um grande educador chamado John Taylor Gatto. Um cara com sucesso extraordinário, com alunos que vêm das favelas, dos piores lugares, e são sucesso escolar. Como é que ele consegue? Ele diz, eu vejo o que o aluno está afim de aprender e ensino exatamente isso. Eu ensino uma coisa, eu ensino outra, eu ensino outra. E o Rafael só pensava em baseball. Ele falou, tá bom, então vamos estudar o baseball. E começou a partir de estudar as técnicas do baseball, os times do baseball, a história do baseball, a balística da trajetória da bala, etc, etc. E o garoto acabou aprendendo física a partir daí, pô. Tá vendo? Então, o que você deve estudar? Aquilo que você quer desesperadamente saber. O que você deve estudar? 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 Obrigado.